E aí galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal da Família Alves, viu? Solta a vinheta! E aí galerinha, hoje a gente tá aqui no nosso sonho Aqui ó, o pedreiro veio dar uma ajuda a gente hoje aqui A gente tá aqui acompanhando a obra do pedreiro Muito, olha aí ó, essas paredes ele levantou hoje ó Aqui essa paredesinha Que vai ser o quarto das meninas Ó, tudo isso aqui foi hoje que ele fez ó Tudo isso hoje ó Aí aqui, ele fez essas paredesinhas ó A gente tá muito feliz que aqui galerinha, é a realização do nosso sonho A gente tá conseguindo Com a graça de Deus A gente tá conseguindo Chegar até aqui Aqui é a ferramenta ó, do hospedeiro Guardou aqui ó Aí ontem eu passei aí De seis horas até sete horas Botando água pro hospedeiro trabalhar hoje Eu enchi o tamborzinho ali ó Aqui é a massa que ele vai Botou aqui a areia pra fazer a massa quando chegar Aqui é a água que eu carreguei ontem ó E aqui é o nosso sonho A realização do nosso sonho Com fé em Deus E segundo a vocês a gente conclui em nome de Jesus E ali tá chegando o pedreiro ó Tá vindo o pedreiro servente Pra continuar aqui a obra A realização do nosso sonho aqui Com fé em Deus Em Jesus Cristo A gente vai terminar aqui E com a força de vocês também Viu? Não se esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Fique até o final do vídeo Viu? Galerinha Aqui é o mestre da obra Gênes Flávio O irmão da igreja aqui Da Tempo Central aqui Uma pessoa maravilhosa Tá dando essa força aqui A gente aqui ó Mais um parceiro dele aí O servente E tamo aqui na construção Do nosso sonho aqui galerinha Aqui é a Astauba Que ele pediu pra Encher as colunas Os tamborzinhos Que eu carrego água Aqui tá um saquinho de cimento E tamo aqui ó Na construção do nosso sonho Em nome de Jesus A gente vai chegar lá Com a força de Deus aí A gente tá chegando né E com esses abençoados aí Que chegam pra dar essa força aí ó Aqui o nome do bairro Aqui que a gente vai morar Jatobá né Conjunto novo aqui ó É um loteamento ó Já tem várias casinhas da caixa E a gente Tá louco pra vir morar aqui Louco louco pra vir morar aqui Porque a gente paga 500 reais de aluguel Eu acho assim né Muito Aí a gente tá precisando Construir esse sonho aqui ó E vai dar tudo certo Vem com a gente E aí galerinha Aqui já tão começando Ó Vamos começar agora o concreto Para fazer as colunas Encher as colunas né Pra amarrar né As paredes E a coluna da caixa d'água Aí eles tão usando aqui ó Enchendo o carrinho Pra botar ali no concreto E aqui é o nosso irmão ó Servente aí E vem com a gente Que a gente vai mostrar tudo pra vocês O pedreiro já tá ali ó Amarrando lá as coisas Pra encher as colunas E vai dar tudo certo Agora ele vai misturar Com a areia grossa A areia grossa Tem umas pedinhas né Ajuda muito né irmão Pronto Aqui é a construção Do nosso sonho Que Deus tá realizando Cada dia mais Realizando nosso sonho aqui E Muito feliz Estou muito feliz De tá Conseguindo levantar A nossa casinha E vai dar certo Em nome de Jesus E aí galerinha Precisou de um arame Para amarrar as colunas Aí eu tive que vir aqui Ligeiro comprar esse arame Pra poder amarrar as colunas né Pra poder amarrar as paredes Pra ficar bem seguro né Porque a realização Do nosso sonho Tem que ser uma coisa sólida né Muito seguro É onde a gente vai morar Criar nossas filhas E vai dar tudo certo Vem com a gente Não perca nada Fique até o final do vídeo E aí galerinha Acabei de chegar aqui de novo Na construção do nosso sonho Tá aqui o arame ó O pedeiro pediu Pra amarrar aqui ó Comprei agora Ele já tá aqui Furando os buraquinhos Pra poder amarrar o arame ó Aqui irmão Ó Tá aqui amarrando Pra fazer as amarrações ó Tá aí o arame E vamos continuar aqui Mostrando tudo pra vocês Muito bonito aqui ó Como é que fica Do jeito que ele trabalha ó Amarrando tudo direitinho Pra ficar tudo perfeito E aí galerinha do YouTube Tamo aqui ó Finalizando aqui Amarrando as tábuas Pra poder botar o concreto né Pra ficar Seguro Olha aí ó Como é que é o sistema Peço perdão pelo O sol desse jeito Que vocês estão vendo pouco né Mas Tô fazendo de tudo Que vocês veem direitinho Aqui a coluna Fica dentro ó Pra poder Fazer a laje em cima Pra poder pegar A caixa d'água né Pronto aí ó É o banheiro das princesas né As duas princesas Maria Júlia E Maria Eduarda Que é o quarto delas Janelão aqui de frente ó Vai tá Tá andando né Em nome de Jesus Vai dar tudo certo E não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Das notificações E deixe sua mensagem Pra gente Deixe seu comentário Viu Show Vem com a gente O concreto ó O rapaz já terminou De fazer aqui o concreto Aí vai começar A levar pra lá Né Pra poder botar lá Pra fazer a coluna Ele tá só botando Uma aguazinha ali no carro Ó E Vai encher as colunas Começar a encher Massa tá bem Boa ó Concreto Vai só tomar uma aguazinha aqui Porque Calor tá né E Vai dar tudo certo aí ó Tem uma sombrinha aqui Muito boa Galerinha Já tá enchendo ó Já tá botando o concreto Aqui na coluna ó Aí ele hoje ainda Vai tirar essas madeiras Pra vocês verem Como é que ficou a coluna né Ele vai encher aqui Tá enchendo ó Quando terminar enchendo aqui De encher essa Ele vai pra aquela Aí as duas lá de trás Também ele vai encher viu Pra ficar bem segura E tá aí ó Show de bola Galerinha Eu vim aqui em casa Buscar aqui o lanche dos homens Os trabalhador lá Tô fazendo aqui um cafezinho Pra eles Tô fazendo aqui um cafezinho Pra eles ó Né Já botei um pãozinho Aqui na sacola Uns pedaços de bolo E vou levar pra eles lanchar Viu Tô só esperando aqui O café descer Pra mim levar pra garrafa Pra poder levar pra eles lanchar Viu Tô aqui em casa E as meninas Tão aqui ó Assistindo televisão A Dudinha ainda tá um pouco Irritada na pele dela Mas vai ficar boa Fala aí Dudinha Com o povo Com a galerinha Dudinha Com a galerinha Diz como é que a minha filha tá Hum Tô um pouquinho melhor E a Julinha Com a mão na boca Fala com o povo Julinha Oi gente Eu tô aqui na faxina gente Porque a Dudinha Tá um pouco irritada E é uma tal de escabiose A gente descobriu né A gente levou no médico E eu tô tratando né Tô limpando tudo né Porque disse que é dos ácaros né Gente Ela tá fazendo tratamento Mas tá bem irritada a pele dela Desculpa aí os trajes Que eu tô aqui ó Suando Limpando esse quarto Leveu o colchão E tamo aqui gente Vem com a gente Não esquece daquele like Eu vou aqui gente Tô aqui arrumando tudo Limpando o ventilador Limpando tudo Então galerinha Já trouxe o lanche dos homens Ó Tão aqui sentando o tijolo agora Ó Bota a linha Pra o tijolo ficar aprumado Ó Bem aprumadinho E tá aqui ó Sentando o tijolo Pra ficar Show de bola Olha o papai Que amassa Ó Agora vão Na hora da merenda né Hora do intervalo Da merenda Olá Arrmão Por causa do coronavírus Rapaz Essa doença aí Tá no meio do mundo aí Solta A gente tem que se prevenir né Lavando as mãos É Tudo direitinho E vão lanchar agora Acabar o almoço Tudo pra vocês E aí galerinha do YouTube Olha aqui como foi Que ficou a coluna Feita hoje Viu Olha aí ó Tá tirando a madeira agora Pra poder encher a outra Que tá faltando ó E bem sequinha Olha aí galerinha Como foi que ficou Isso aqui que dá amarração na casa Fica a casa segura né Muito bom Muito bom Aí a gente vai levar pra ali Pra encher aquela Que tá faltando ó Né Finalizou aqui ó Alvenaria ó Tijolinho tudo Sentado ó Frente Tudo direitinho Agora vamos encher Essa outra coluna Eu mostro pra vocês Galerinha a gente tá aqui agradecendo Por tudo Esse dia maravilhoso Ter conseguido Fazer aqui o que a gente fez Na nossa casa aqui Nosso sonho aqui É um sonho Sentir pra gente Eu agradeço muito Esse rapaz É um rapaz de Deus aqui Tá dando uma força A gente aqui Ele e o rapaz E o servente dele aí E a gente vai fazer uma oração Agradecendo primeiramente A Deus Se não for ele Nós não tava aqui hoje E a gente agradece A todos vocês também Que se inscreve no nosso canal aí Que deixa o like Que deixa a mensagem A gente conta muito com vocês A gente tá muito feliz também Porque a gente tá batendo Quais 900 inscritos E eu tô muito feliz E agora eu vou passar a palavra Pra esse rapaz aqui Que vai fazer essa oração maravilhosa Boa tarde pra todos E que Deus possa continuar Nos abençoando Primeiro eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Que Ele tá nos concedendo Eterno Deus E soberano Pai Que está no céu Nós te agradecemos Senhor Por este momento Que tu tem Concedido a nós De estarmos aqui Senhor Nesta tarde Louvando o teu nome Glorificando a ti Queremos te pedir perdão Pela nossa falha Pela nossa fraqueza E agradecer a ti Senhor Pela nossa saúde Pela nossa vida Que é algo tão belo Que tu tem nos dado Senhor Não temos palavra Pra te agradecer Pela vida Pela saúde Pela paz Pelo livramento E por tudo Que tu tens Feito para conosco Aqui eu quero te louvar Senhor Pela vida Do teu servo Irmão Júlio Senhor Ser com este homem Abençoa ele Pai Com ricas bênçãos do céu E que eu desejo Do teu coração Senhor Do teu lar Possa se realizar Meu Deus Juntamente com a sua esposa Seus filhos Possa ser uma família Onde a tua mão Venha estar estendida Sobre a vida dele A família dele Abençoando o Pai Com ricas bênçãos do céu Pois a tua bênção É quem nos enriquece Amém Senhor Obrigado Senhor Por este dia Senhor Que tu tem nos concedido Muito obrigado Senhor Eu quero te pedir Senhor Jesus A Deus Unge as nossas mãos Unge e abençoe O nosso trabalho Em tudo Que nós Possamos fazer Tudo Senhor De bom grado E venha Senhor Ser louvado O teu santo nome Obrigado meu Deus Por esta oportunidade Abençoa o teu servo Abre as portas Dá a vitória E usa de misericórdia Para conosco Tenha compaixão de nós Que assim Deus amado A tua bênção Esteja sobre a nossa vida Em nome de Jesus Nós te pedimos E te agradecemos Pelo dia que tu tem Nos concedido E adentramos pela noite Senhor A alguns instantes Louvando o teu nome E abençoados Somos porque tu é O abençoador Obrigado Senhor Por tudo que tu tens Feito para conosco Em nome de Jesus Aqui está meu servente Entra com o plano De salvação Na vida deste homem Salvando o Pai Entrando o Senhor Jesus Na sua vida E transformando ele Numa nova criatura Muito obrigado Senhor E a todos que vão Ouvir esta oração Que possam ser alcançado Pela bênção Que vem de ti Muito obrigado Senhor Por tudo Nós só temos a te agradecer Não temos palavras Senhor Muitas das vezes te pedimos E não recebemos Porque oramos De forma errada Mas nos ensina E o teu Espírito Santo Possa interceder por nós Em nome de Jesus O teu filho Nós te agradecemos Por tudo Cobre a nossa família Com a tua mão poderosa Amém Com a tua mão poderosa Amém Porque quando a tua mão Está estendida Ninguém pode tocar Amém Obrigado Senhor Amém A todos vocês Por tudo E fica Assiste todo o vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Se gostou Deixe lá no comentário Tá certo Mais um vídeo Aqui da família Alves Tchau Fique com Deus Tchau Tchau